Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu vou ensinar vocês a como jogar Pokémon Serp Eu já sei que eu trouxe um vídeo anteriormente de como jogar Mas esse é ensinando com dicas avançadas Após atualizações, coisas novas que me vieram Novo sistema e também novas maneiras de pegar lendário Nova geração e muito mais Então eu vou ensinar pra vocês tudo que eu sei, como jogar e tudo mais E pra quem acompanha o canal galera eu também estou fazendo uma série E na série eu explico mais, vamos dizer, mais especificamente as coisas Bem mais de boa e tal, mostra tudo passo a passo na série Nós está bem no comecinho, já lançamos o segundo episódio Eu não sei se até esse vídeo saiu o segundo episódio Mas a gente já está no segundo episódio Então vamos nessa galera, espero que vocês gostem Não esqueçam de deixar o like Antes de tudo, pra você, você pode iniciar e escolher seu Pokémon inicial E vai na escolha de cada um Temos aqui a primeira, segunda e terceira geração Ah, se fosse pra você escolher PG, qual você escolheria? Claramente a primeira geração Charmander Você vai dizer, mas o porquê você vai escolher o Charmander E você é fanboy de Xerizord? Não, eu escolho o Charmander por ser um dos melhores Pokémon da Serp Por ser um dos únicos Pokémon que tem duas Mega Evoluções Simples, resumidamente Ele tem uma não, ele tem duas Mega Evoluções Mas mesmo se você não escolhe o Charmander O Charmander sim, tem chance de você pegar o Charmander tranquilamente Sem que se preocupar com Mega Evoluções Essas coisas Vamos escolher aqui o Charmander Iniciamos, ganhamos, ó, nós ganhamos 32 Pokébolas O sistema de batalha Soltar os Pokémons e tudo mais Agora você não solta mais o Pokémon assim Então você vai ter que apanhar aqui Vai ter que deixar aqui no inventário E tal, e pronto Galera, agora o seu inventário é menor Porque você tem que caber os 6 Pokémons que você vai usar Mais os itens de batalha São em total 8 itens essenciais pra você utilizar Mas tá, iniciou, começou Agora vamos para a segunda coisa importante Isso é muito importante Ache uma vila que tenha um vila de verde Você vai falar com uma roupa verde Mas você vai dizer Ai, mas pra que eu preciso de uma vila com uma vila de verde Primeiro, uma vila vai ter comida e alimento Pra você poder se manter Não sei o porquê Mas as vilas estão bem chatinhas de se achar Mas tá Vocês vão precisar achar Aquele famoso vila de com roupa verde Vamos ver se já tem de cara aqui Se não, não vai precisar spawnar Mas é importante que você ache ele Porque eu já vou explicar Mas vocês tem que achar esse vila de com roupa verde Vila de aldião Como vocês preferem chamar É isso daqui, ó Esse daqui Esse é importante, galera Ele simplesmente é o seguinte Olha o nível de troca dele, galera Por isso que ele é muito importante Ele é uma das primeiras coisas que eu indico você a fazer Você vai dizer Por quê? Porque além dele abrir best pra você conseguir Apecone de todos os tipos E também em bagas Prantação de bagas Você também vai poder conseguir os lendários Sim, galera Mas tá Primeira coisa, como eu disse Vai atrás desse aldião verde Após você achar o aldião verde Que é importantíssimo Aí se você tem dinheiro Igual eu já tenho 32 Eu poderia comprar aqui Algumas bagas pretas e amarelas Amarelas pra me plantar Porque isso daqui vai se gerar como plantação Então eu recomendo que você ponha ele em algum barco Alguma coisa Ou renomeia ele Pra ele não des-spawnar Porque ele é muito importante Porque além dele vender as apicones Que são muito, muito, muito difícil de se spawnar Pra quem acompanha minha série sabe Que eu, tipo assim Minha proteção tá bem pequena Porque tá difícil de spawnar Ele também gera a caixa Essa caixinha que eu vou explicar mais pra frente Agora não tá na hora de nós focar nela Mas sim, vai ser ele Ele vai gerar as bagas Então você tendo ele Você já começou muito bem Já começou bem da vida Pelo seguinte motivo Tem ele Pegue um item de renomear Renomeie ele Enrole com a corda Sei lá Dá um jeito dele não desaparecer Porque ele vai ser útil Pra sua jornada toda Claro Depois você conseguiu os 3 lendários Conseguiu a plantação enorme de apicone Aí você pode tentar descartar ele Mas quanto isso Você guarda Então ele vai ser importantíssimo Pra sua jornada Encontrar o village O importante pra você Você tem Basicamente Eu tiro esse aqui na minha mão Porque toda vez eu tiro Eu coloco esse aqui Você tem basicamente 32 pokebolas O que eu indico pra você Pegue pokémons Da segunda Da segunda Terceira evolução dele Pelo seguinte motivo Pokémons da primeira evolução São legais São bonitinhos e tudo mais Mas eles são fracos Então nós precisamos de pokémons forte Pra nós batalhar Porque nós vamos precisar de Dinheiro Pra comprar as apicones Porque as apicones Não spawnam tão fácil Quanto parece Elas demoram Pra spawnar Então isso vai dificultar muito Sua plantação Crescer rápido Então a maneira mais fácil E viável É comprando Doodion De verde Então você simplesmente E além disso Comida nós vamos ter Aqui na vila Então basicamente Se você não tem uma comida Mantimento pra não ser Um período de tempo Então procure aí Ande aqui perto E tudo mais Até você achar Pokémons De segunda evolução Terceira evolução Ah Que pokémon de exemplo Eu deveria procurar Ó Tem vários pokémons Que você pode procurar Mas Preferente se você achar As evoluções do Weaving também são fortes Um Labras Um Garados Ia ser maravilhoso O Golden Golden também O Arcanine Temos aqui Vários e vários pokémons Tanto de pedra Tanto da primeira Segunda Gerações Durante que ele seja Segunda Terceira evolução Vai ser muito Forte mesmo Galera Pokémons como Ratatá Ratcate Pidge Esses pokémons De primeira evolução Você vai ter dor de cabeça Porque o objetivo nosso É enfrentar inimigos Galera Muitos inimigos Ó Não esqueçam de fazer O golpe do Pokéstop Qual que é esse golpe Do Pokéstop Que eu já derrubei Aqui o Pokéstop Mas é o golpe Do Pokéstop Bem em cima Galera Pra você Ó Que nem aquilo ali Olha aqui Esse daqui Seria um bom pokémon Pra me tentar capturar Galera Seria excelente Pokémon Aí você mira E tenta acertar Pokébola nele Claramente Mira um pouco Para baixo E vai lá Vai tentando Usa essas 32 Pokébolas Pra capturar Os pokémons Pra te dar uma força Pra você Porque aqui A evolução Diferenciou A noite Tem uns pokémons Noturnos Claramente Nós temos os pokémons Da noite Mas eu não indico Tanto Você focar em Pokémons Da noite Por mais que Sejam alguns Dele fortes Como o Gengar Pelo seguinte Motivo Primeira coisa Tem poucos Pokémons Segunda coisa Nós precisamos Ter um time E conseguir Um time forte E agora Não é o momento Ideal O que eu indico Pra vocês É durma na vila Nos primeiros dias Capture seus pokémons Coma Faça o básico Faça os itens iniciais Espada Picareta Machado De diamante De pedregura Os itens básicos Aqui do Minecraft Após Vamos dizer Uns 3 2 dias Você já tem Os pokémons Você pode Estar dando Um tempo E ir no minerar Sim É muito importante A mineração Desse mundo Principalmente Na questão De você Precisar De ferro Temos farms De ferro Eu já vou explicar Isso pra vocês Mineros Você vai falar Tá Mas quais são os minérios Mais importantes Pra mim achar Tá Minérios importantes Pra você ter Cobre Ferro Diamante Esses são os minérios Cobre vai dar Pra você fazer Rotom E outros itens Ferro Pra você fazer Pokébola E outros itens Não esqueçam Pedregulho É muito importante Não jogue fora Esses pedregulhos Porque pedregulho Faz botão E botão Não é um Botão de pedra E botão de pedra Gera pokébola Então já também Não é um rumo certo Então todas As pedregulhos Que você utilizar Guarde Porque depois Você vai queimar Tudo eles Os itens mais básicos Que não são necessários Pra você É esmeralda E ouro Vão ser itens Que você não vai Ganhar tanta coisa Nossa Eu acho que um pouquinho Tem mais Mas são itens Que pô Beleza Peguei Pegou Mas não precisa Ficar focando Foco principalmente Em ferro Porque o ferro Você vai ter que usar Para conseguir fazer As pokébolas Todas as pokébolas Tem seu craft Aqui Então Aqui ó Importante Pra você saber Pokébolas Apicorne 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 Tem alguns que usam Até seis Apicorne Mas o mais fácil É vermelho Olha A outra Usa três Tem aqui Alguns que usam Seis E tal E tem aqui Só que a parte Debaixo É ferro Três ferro Botão É botão Normal Você juntou Um botão De pedreguru De pedra Mais uma pokébola Então qualquer pokébola Que você usar A parte de baixo Será feita de ferro Será uma base de ferro E usará um botão Então ferro E pedreguru É um dos itens Mais importantes Da addon Toda E uma coisa Caso você Tome cuidado Para não ficar morrendo Para os pokémons Se você ficar perto Dos pokémons Eles vão te atacar Ou se você bater neles Eles também vão te atacar Vão revidar Então tome cuidado Você pode ver que eu levei dano Nem batido no pokémon Eu já levei dano Porque eles são pokémons Os tis Então evite De ficar perto dele A não ser que você For batalhar Ou capturar Mas agora não é tão importante Você ficar batalhando Beleza Juntou a equipe Junta um pouquinho De minério Um pouco de ferro Cobre e tudo mais Beleza Pokéstop Galera O pokéstop É uma maneira De você conseguir Pegar todos os itens O pokéstop É bem simples Vocês vão fazer Uma cruz Aqui E tal Sai village Sai village Aqui ó Vai fazer assim Aí você faz aqui Mais ou menos Dessa altura Você pode fazer A altura que você quiser E você fica no meio Aqui e se joga Aí você vai Só batendo aqui ó Você vai conseguir Pegar todos os itens Do pokéstop Foi ó Pokéball Foi aqui ó Moedinha Foi pouca coisa Mas deu pra pegar Todos os itens aqui Tá? Aguarde todos os itens E tal Tem que lutar contra eles Pra quem não sabe Deixa eu pegar Uns pokémons Pra lutar contra um desses Você vai ter um time aí Sei lá Que time você vai ter E tal Aí vocês vão usar Principalmente isso daqui Você vai usar a bússola Pra spawnar os pokémons Mas pra você chamar Os caras pro PV É esse daqui Esse item aqui Vai bater Vai segurar Ele vai Pô Beleza Aí vocês vão aqui Você vai soltar o pokémon Vamos aqui ó Pokémon 1 Aí beleza Você vai clicar no pokémon Vou colocar Atacar criatura Tá? Você pode escolher os golpes Mas escolhe atacar criatura Aí ele vai lutar Com os outros pokémons E tal Às vezes demora Tá galera? Atikuno Acaba com ele Vai Atikuno Ui Aí coloca aqui ó Vai Atikuno Ataca ele Pronto Isso Derrotou o Village Pô Atikuno Eu falei pra você cuidar do pokémon Não do village Aí Atikuno aí Atikuno dando pau em geral E toda vez que você derrotar ele Você vai ganhar XP XP é muito importante Tá galera? Então sempre fique assim Ah vou batalhar Aí você batalhando com ele Vocês vão ganhar dinheiro Atikuno tá lutando? Tá lutando bem galera Mas até o cara tem bastante pokémon Nossa Pô vamos ver se tem mais algum Não Acho que acabou né Não Boa velho Você tem pokémon pra dar e vender Tioi Nossa Eu lutei o que? Com um time de 6 pokémon Não sei quantos pokémon ele tem né Vamos ver se tem mais Tem mais? Nossa Vé Sério Eu não vou nem falar mais Se ele tem mais Porque o cara O cara tem pokémon pra dar e vender Caso seu pokémon ficar assim ó Soltando essas bolinhas pretas Você pega e põe ele de volta Porque ele já perdeu uma batalha E ele desmaiou Então você toma cuidado nessa parte Ele não vai lutar Às vezes ele estiver dessa forma Sempre escolhe isso Atacar a criatura Ele vai tá atacando as criaturas aqui Depende do golpe que você colocar Pra ele atacar Ele não vai usar Porque alguns golpes não existem Ele me deu 4 insignia E 15 dinheiro Então é muito importante Que vocês comecem a batalhar E peguem um time bom Inicial Montem algum timezinho Segundo de pokémon Evoluídos Pelo seguinte motivo Primeira coisa Precisamos de muito dinheiro Ah mas pra que você precisa Tanto assim de dinheiro Dinheiro é importante Pelo seguinte motivo O dinheiro Com dinheiro nós vamos comprar Zapcorn Você também pode derrotar esses daqui ó Eu bato deles com espada né Mas você escolhe De que jeito você quer derrotar Eles vão dropar Algumas pokébolas E algumas bagas É importante pra você fazer Doce raro E também pra você ter mais pokébola Acabou sua pokébola Não tem um apicórnio Derrota a equipe rocket Vai batendo com a sua espada Até o bicho desmaiar Às vezes ele demora um século De verdade Ele demora muito Então você pode ficar Aí batendo à vontade Aí bate, bate, bate Bate, bate, bate Pronto ó E dropar Às vezes não dropa pokébola Mas é bem decidido Recomendo que você tenha Pelo menos As apicórnions mais importantes São as apicórnions vermelhas E as apicórnions pretas E amarelas Quanto mais você tiver delas Melhor As outras são boas Sim Mas as vermelhas Fazem pokébola normal As amarelas e pretas Fazem ultra bom Ultra bom Você vai conseguir capturar Lendário, mítico O que você quiser Após você ter As apicórnions Você vai precisar De uma enxada Que é o básico Igual se você estivesse plantando Qualquer coisa Pelo enxada Vai lá no local Indico que você Pegue um local adequado Vai lá pegar Seus apicórnions E tal Pegou aqui a apicórnia Coloca aqui Depois você tem Ó É que eu comprei E deixa crescer Então quanto mais apicórnio Você tiver Maior vai ser sua plantação Mas vai comprando aí Derrotando Beleza Ponto Derrotei Fiz uma plantaçãozinha Quanto cresce sua plantação Igual eu disse Volte a minerar Vai minerando 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 Até ter uma quantidade boa Não esqueça De pegar os pokestops Todas as pokestops Que você achar Vocês vão perder Vai ser muito importante Galera Beleza Eu não achei nenhum pokestop Tá difícil a situação Para mim Mas eu consegui Pelo menos a plantação Ele vai vender Bastante coisa Aqui ó O importante de estar com ele É que ele vende Bastante itens importantes Poções Legal Para você curar Os pokémon Esses itens Que são fragmentos Para você que quer o Charizard Para conseguir o Mega X e Y Roupas Para quem quer comprar roupas Eu sei que o azul São das roupas Que você pode estar comprando O verde é da bike Que você consegue estar pegando Mas tá O Rotom É muito importante Que você faça O craft dele É bem simples Você vai usar Só apenas cobre Rotom é muito importante Ó Você vai usar cobre Vidro e uma moeda Tá E aí você também pode fazer Isso daqui Que é o central do PC Para você guardar Seu pokémon Os itens Para você craftar O item de Mega Evolução Isso daqui Se você quiser curar Seus pokémons Tem o da troca Que é importante Porque certos pokémons Só evoluir com esse item O Kassaniki Que eu nunca faço É desnecessário E o item Para você ressuscitar fóssil É bem simples O item de ressuscitar fóssil Os mais importantes Para iniciar o item De ressuscitar fóssil E também o Rotom Porque o Rotom Em si Ele é basicamente O nosso vendedor ambulante Ele não é igual o Village E ele não tem tudo Que o Village tem O Village é melhor Mas ele vai ter tudo E um pouco mais Então com o Rotom Vocês conseguem estar Comprando e vendendo itens Ah, pô velho Eu cheguei aqui Fiz um farm gigante De pokebolas Beleza Aqui ó Tem como você comprar As pokebolas já feitas E tem como você vender Certos itens Conseguir poções E certos itens Que só o Pokéstop dá Tem como você comprar aqui Ah, não quero comprar Quero vender Tem como vender? Tem como vender E a cura E o negócio de fóssil É só quando você estiver minerando E achar alguns fósseis É você só põe na máquina E recupera Eu vou mostrar para vocês também Como faz Outra coisa Para comentar galera Quando você está jogando sobrevivência Você nunca acha essa construção Mas eu gravando um vídeo Tutorial sobre a Sep A chama construção Para quem não sabe Essa construção aqui Que vai te levar até o Ender Drago É útil É muito útil Porque tem baú com itens E o Ender Drago Ele vai te dropar muito XP E XP você evolui Pokémon Sim O Pokémon hoje em dia Evolui através do XP Tá galera? Então essa construção É excelente Só não falei dela Porque tipo É uma coisa difícil De se achar E muito trabalhosa É impossível Mas também não é aquela coisa Meu Deus Eu acho Em toda esquina Basicamente né? Galera eu achei elas No modo criativo mesmo Mas tá A chama aqui Essa vai ser a pedra Que vocês vão achar Essa pedra aqui galera Ela pode gerar Os itens que ela pode gerar São simplesmente Esses daqui Tanto Calma aí Deixa eu procurar Tanto esses dois fósseis Daqui esses dois Mais esses Esses três fósseis Ela pode gerar Ou essas pedras Todas essas cinco pedras Então a gente pode gerar Basicamente Oito itens Diferentes Para vocês Então se você pode quebrar Opa! Nem sempre vai vir um fósseis Tá galera? Então nem sempre Vai vir um fósseis Assim que você quebrar essa pedra Às vezes você vai ter quebrar Duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte Para vir E o fósseis mais raro É do Aerodactyl Que é aquele que é uma bolinha Que eu mostrei para vocês Vocês vão pôr aqui Lá na sua casa né? E vão deixar Aí vai mostrar A porcentagem aqui Do fósseis Ele vai ficar desse jeito Ele vai gastar um tempo Após isso Do nada Vai spawnar Assim jogado no chão Pokémon Só isso É simples É simples até demais Galera Aí vocês vão deixar aqui E pronto Às vezes se aparecer erro E vermelho Quer dizer que não deu certo Não, claro Vocês vão fazer isso na caverna Faz dentro da sua base Sua casa e tudo mais Também terão esses daqui Que são as pedras de mega evolução Esse daqui vocês vão achar assim No mar Nos locais e tal E eles são pedras de mega evolução Então tipo assim Vocês acham Vai quebrar E ele vai gerar esses cristais aqui Após isso Você vai queimar Numa super fornária Tá galera? Você não vai queimar Na fornária normal Numa super fornária Nessa fornária Essa daqui Fornária potente Então Você vai queimar nessa Após isso Aí eles vão gerar Isso daqui Que você vai craftar Você vai craftar Essa bolinha Depois você vai ter que conseguir Esse item Vamos craftar os dois juntos E vai pronto Fechar Sua mega evolução Mas claro Que agora não é hora De mega evolução Nós ainda está no começo Pronto Craftou seus itens Vamos lá Conseguiu seus fósseis Aproveita que você já está Na caverna Minere 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 Pronto Se você já estiver Estabilizado Na questão de Vamos dizer De farm De pokebola Ah pô Eu estou com uns 3 packs De pokebola Beleza Mas aí já está na hora De continuar Nossa jornada Como assim continuar Agora você vai Entenda uma coisa Cada bioma que tiver Vai ter pokemons Diferente Então tipo No bioma gelado Vai ter pokemons Debaixo d'água Todo lugar vai ter pokemons Ah mas eu quero achar Vamos dar exemplo Eu quero achar o Garados Você pode tentar Sair numa jornada Bastante pokebola E ir atrás do seu pokemon Aí você vai Se achou Os pokemon Que você quer E tal Captura de pokemon É normal Você procura Acha Simples Não tem muita dificuldade Nisso Tem Tirando os fósseis E tudo mais Tá beleza Conseguiu o fósseis Quero o lendário Lendário Vamos falar dos lendários Agora Para depois falar Na minha evolução Lendário Bem simples Junte 45 moedas Fale com aquele Vila de O verdão Vamos conversar com ele Vamos trocar ideia Ele vai nos dar Essa caixa Beleza Essa caixa aqui Pode vir qualquer Uma das três aves lendárias Eu vou abrir aqui A minha veio o montros Mas tanto pode vir o montros O articuno E os hábitos Cada um tem uma pena Diferente Para você Beleza Consegui a pena dele Agora eu já gero Não galera Conseguiu a pena dele Beleza Aí vocês vão lá No pokestop Vão até lá No pokestop E vão conversar com o gol Clica nesse botão Bem simples Clica no botão Pronto Vai chegar aqui Vai ligar Você aperta Para ligar O gol Gol é esse Você vai dar para ele Essa folha Ele vai te dar Essa bolinha Vai fazer a mesma coisa Com os três Cada um tem seu Esse negócio aqui Sua oferenda Chama oferenda Beleza Conseguiu uma Qualquer uma Dessas oferendas Aí vocês vão ter que No mapa Procurar esses portais Galera Eu vou ver se eu coloco A imagem aí na tela Porque eu não consegui Summonar Barra give Basicamente Encontrou o portal Bate Com esse item Vai ser oferenda Aí assim que Você bater Vai spawnar automaticamente O Articuno Ou Montres Ou Zaptos Dependendo da sua oferenda Pô Mas eu só tenho a oferência Dos Zaptos Aí spawna os Zaptos Ah mas eu quero do Articuno Então consiga a pena Então você comprando Essas caixas Vai gerar aleatoriamente Qualquer uma das três penas E gerou a pena Conversa com o gol Troca por oferenda E você vai ter Se você tiver as três oferendas Você consegue os três pokémons Então pessoal Duas coisas importantes Que eu esqueci de falar Pra vocês É o seguinte Primeira coisa aqui Como que vocês conseguem Os ovos dos babies pokémon Basicamente Vocês vão ter que vir aqui E trocar uma ideia Com o professor Que eu simplesmente Desliguei essa máquina Pessoal Voltei aqui Professor Com o professor Você vai trocar coisas importantes Se você conseguir Esse ovo rachado Aqui nos Pokéstop Você vai clicar nele E ele automaticamente Vai trocar Ele já trocou aqui Basicamente Outra coisa Pra você jogar esse ovo Vocês vão usar A mesma máquina Que você usa Pra jogar fósseis Você vai deixar ele aqui E ele pode nascer Qualquer baby pokémon Ou um pokémon inicial Ou na primeira forma Basicamente Então pokémon Da segunda forma Você não vai conseguir Também temos aqui Eu vou mostrar pra vocês Como consegue a pulseira Da gigantamax Vocês vão no deserto Vocês vão achar um meteorito Assim Lá no deserto E esse meteorito Vai ser útil Pra vocês conseguirem Essa pulseira Vocês vão trocar Esse meteorito Com o professor Basicamente Vai ser assim Então você vai chegar Aqui nele E vai trocar uma ideia Você pode ter sorte De ganhar Pode ser que ele não dá Mas tá Nós não ganhamos não Galera Nós não ganhamos Esse meteorito aqui Você vai trocar com o professor Nós trocamos pro gol Mas é o professor Que você vai ter que estar Trocando esse meteorito Gente que é a pulseira Da giganta max Que é essa pulseirinha aqui Galera Corrigindo aqui Você já pode diretamente Craftar aqui Na banca de trabalho Corrigindo aqui Professor não dá Você crafta direto Na banca de trabalho Ah mas como Crafta do charizard Como eu mostrei anteriormente Você consegue ela Com o personagem Que tá ali Ele vende Aí você vai comprar esse item Juntar com a bolinha Faz esse item aqui Enquanto vocês vão craftar A mega evolução Basicamente Galera Eu só não me lembro certinho Como é que consegue essa pulseira Mas quem sabe Deixa aí nos comentários Que isso vai ajudar muito O pessoal aí Saber certinho Como você crafta aqui Os itens e tudo mais Essa é a parte da mega evolução E aí galera A questão do shiny Eles vão expondo aleatoriamente Quantidade infinitamente Igual eu Gerei um novo mundo aqui Já ganhei o charme De charme Pode ser que você nem ganha Vai depender muito Da sua sorte E cada um basicamente Esse negócio de shiny É a sua sorte Basicamente Mas isso aqui é a parte Agora eu vou mostrar pra vocês O farm de ferro Como se faz Pra você conseguir ferro Praticamente de graça No seu Minecraft Galera Uma das últimas partes Que eu deixei aqui Pra parte de como jogar Do Pokémon Surf É a farm de Basicamente A farm de ferro Essa farm de ferro É uma farm Que eu peguei Tutorial no YouTube Você pode pegar em qualquer Tutorial Eu vou mostrar essa daqui Esse daqui O criador indicou Que não deve Você deve fazer Perto de caverna Perto de vila E etc Perto desses lugares Tem que ser bem deserto da vida Outra coisa que eu também vejo Que atrapalha muito aqui São os queridos Pokémon O que eu indico pra vocês É vocês fecharem Aqui a farm com folha Também galera Porque é uma opção viável E tal Não vai deixar o negócio escuro E além de tudo isso Vai impedir que os Pokémon Fiquem descendo toda hora Ali pra baixo Caso ficar spawnando muito gato Você doma pelo menos 5 gatos Que aí vai parar de spawnar gato Tá? Dá uns 5 gatinhos E tudo mais Demora um pouco Pra spawnar os golems Mas é uma farm bem eficácia Tá galera Vou mostrar até pra vocês Já quantos de ferro tem Desde quando eu criei A farm aqui Ela já tá com O funilzinho Que eu não sei porque Eu acho que eu devo ter conectado Alguma coisa errada Com o funil Mas o funil tá aqui E o funil já tá com 24 ferro E o mal Mais um gole Indo aqui Pra que serve a farm de ferro No Pokémon serve? Basicamente a farm de ferro É uma das farms Mais importante Pelo seguinte motivo Galera Você precisa de ferro Pra você poder craftar As Pokébolas Então imagina Em vez de você ficar minerando ferro Você tem uma maneira De conseguir ferro Praticamente de graça Sem ficar fazendo esforço Então a farm Esse é o intuito Tá? Primeira coisa da farm Vocês vão fazer 5 plus 5 Galera 1, 2 Eu acho que vou fazer mais longe Porque é 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Fechamos 5 por 5 Vai descer 11 blocos Pra baixo Vai contar 1, 2, 3, 4, 5 Tá? Vou fechar só aqui Após você fizer Esse daí 11 pra baixo Primeiro 5 Cada lado E depois 11 pra baixo Aí vocês vão Põe aqui Vamos fechar aqui Só vão deixar Uma linha reta Que é essa linha aqui O resto Só vão fechar Tudo de pedra Aqui Igual eu tô fechando Aqui 2 por 2 Por 2 Aqui ó Aí vai ficar desse jeito Aí vocês vão precisar Do que? De cama Mas é bem aleatório Põe aqui a cama Do outro lado Mesma coisa Tenta mudar Seu spawn Depois Depois disso Quebra Esse daqui Galera Vocês vão quebrar Igual eu Aí vocês vão quebrar Esse daqui Que tá embaixo Quebrou Beleza Mesma coisa Quebra aqui também Quebrou Então Tá galera Aí vocês vão colocar Camas aqui Também Ó Vamos colocar Camas aqui Aqui Aí coloca mais Camas aqui Ó Deixa eu pegar Aqui 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 Aí agora Vamos voltar Fechar aqui Ó Vai fechando Vai fechando Fecha 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 Aqui E aqui Pronto Aí vocês vão fechar Vamos fazer agora Uma parede Aqui ó Fechando aqui Todo de pedra Aí fica a seu critério Ponhar ou não Uma tocha no meio Mas caso Vocês estiverem Com a CERP Versão normal Que vocês vão falar Mas como que é Essa versão sem molde De mob É a configuração Da própria CERP Mesmo Tá escrito Versão sem molde Pronto Põe uma tocha No meio Ok Agora vamos Vocês vão ter que Galera Craftar Mesa de Arquearia Essa mesinha aqui Vocês vão colocar Tudo aqui em volta Galera Tá vendo Aqui ó Vou colocar Aqui 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 Vai Bem simples Galera Esse tutorial Galera Não tem muita dificuldade Vão vir aqui 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 Pronto Pegou Craft Ou Craft Aí Nem sei Quanto São Mas você vai fechar Tudo aqui em volta Como se você estivesse Fazendo uma lista De arquearia Basicamente Fez isso Após você fazer isso Aí vocês vão Atrás dos villages Aí vocês vão Ter que ter Ao total 20 villages Tá galera Nem mais Nem menos 20 villages 1 1 2 3 Opa Não fazem troca Tá Não pode fazer troca Com esses vídeos 1 2 Deixa eu ver aqui Porque senão eles não vão mudar Galera 1 2 3 Sai certinho É verde Você já mata Verde não conta 15 Eu sei que verde é útil Mas 15 16 17 18 19 20 Pronto 20 Ok 20 aí Firme e forte Tá Se vocês quiserem Vocês também podem optar Vocês juntam 2 villages Normal aqui E tal E vocês dão comida Pra eles E eles vão Estar se Se multiplicando Basicamente Então você pode optar Depois disso Vocês vão subir 3 blocos Pra cima 1 Deixa eu ver aqui Rapidamente 1 2 3 Quebra esses dois E vocês vão fechar Aqui através Do terceiro bloco Fechou Vocês vão quebrar Aqui Vão quebrar 8 blocos Aqui Vão fazer igual eu Aqui 1 2 3 4 5 6 7 Se vocês quiserem Passar maior Aí vocês que sabem Vai quebrar Esse daqui Vai apanhar Um funil Aqui Beleza Aí vai apanhar Os baús Essa parte do baú Eu sou bem ruim Galera Vocês fizeram Mas tem que deixar O baú Conectado Com o funil Esse é seu objetivo Deixa ele conectado Com o funil Tá galera Pode deixar o baú Conectado Com o funil Você vai fazer o seguinte Vocês vão pegar Vamos apanhar Primeiro esse bloco Aqui que vai ser Pedregulho O bloco de baixo Vai ser vidro Vocês vão precisar De dois tipos De vidro Tanto Deixa eu pegar aqui O vidro Cadê o vidro O vidro quando eu preciso Aparece O vidrinho O vidro Cadê você Meu filho Aqui ó Vamos apanhar Esse daqui Que é um painel de vidro E um bloco de vidro Primeiro vocês vão apanhar Um bloco Aqui ó Deixa eu deitar Uma descida Aqui ó Apenhar bem aqui O bloco de vidro Pra nenhum mob Passar Deixa eu subir Dá licença Com licença Após você pegar um bloco De vidro Vocês vão apanhar Esse painel De vidro Bem aqui ó Bem aqui onde eu tô apanhando Pronto Aí vocês vão precisar De dois botões E lava E um balde de lava Agora Deixa eu ver aqui No rapido De botão Cadê o botão De balde de água De água Também Balde de lava Um botão Cadê o botão Botãozinho Botãozinho Cadê os botões Nem sei Os botões direito Qualquer tipo de botão Vocês escolham o que você quiser Tá Outro botão aqui Aí você vai apanhar Simplesmente A lava Bem aqui no meio E vai ficar assim A lava A intenção é A lava ficar assim Tá Beleza A lava ficou assim E agora Você vai subir Três aqui Onde já tá subindo Bem aqui ó Bem no meio Aí você vai Em linha reta Você vai subir Três Vamos ver Quanto eu subi Um Dois Três Aí você vai apanhar Bem na beirada A água Galera Põe bem aqui Na beirada Pronto Subiu três Aí quebra aqui Após você quebrar Aqui Ok Já tá pronto Galera Agora é só esperar Os 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 Golem tá Spawnando Pra você garantir Que não vai spawnar Golem Aqui né Golem de ferro Aqui Vocês vão pegar Folhas E vão colocar Tudo aqui Onze blocos Igual disso Mas recomendo Mas recomendo Vocês fecharem Também aqui Em cima Galera Por causa Dos pokémons Que são Muito chatos Aqui Os pokémons Eles são chatos Eles podem dar Mais dor de cabeça Do que os próprios Golem Spawnando em outros Lugares Mas só você deixar Aí e tal Não adianta fazer Uma do lado da outra Que nem eu fiz Aqui porque vai acabar Dando problema Tem que ser pelo menos 100 blocos De distância Quer ver quantos de ferro Nós já conseguimos Nesse período Ó 36 ferro Eu sei que não é muito Mas com o tempo Galera Esse daqui Ou você fazendo Várias dessas Em vários locales Diferentes Você vai conseguir Um farm gigantesco De ferro Tá galera Um farm gigantesco De ferro Pra poder simplesmente Tá conseguindo É Bastante ferro Pra você Craftar Assim suas pokébolas Aí do lado Assim Você pode fazer Os farms De apicórnio E tudo mais Galera Mas esse é o básico Do básico Do pixelmon Ensinei os farms Ensinei como você conseguir Pokébola E tudo a jornada Que tem que ir Agora a partir de agora Aí é o critério De vocês Se vocês quiserem Capturar Juntar Todos os pokémon Da Pokédex Se você quiser Ficar Fazer todos os pokémons E evoluir E etc Galera Esse é o básico Do básico Que você precisa saber Pra saber Onde você jogar E como jogar Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Como jogar Pokémon Serp E deixa nos comentários Sua opinião Se você tem alguma dica Alguma coisa Que eu não falei Mesmo que eu não falei No vídeo Ou que você Tem de experiência Deixa nos comentários Porque isso Não só vai ajudar Eu Mas também vai ajudar O pessoal E que também Tá jogando a Serp Então se você tem Alguma dica Por favor Deixem nos comentários Que isso vai ajudar demais Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se for inscrito E compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou galera E até a próxima